Olá, agora eu vou mostrar para você como usar a webconferência da RNP, você que é servidor do IFES, que quer fazer uma reunião online com seus colegas de trabalho, ou então fazer com seus alunos, dar uma aula online, síncrona com seus alunos, você tem essa opção de ter uma sala de webconferência no seu nome, vou mostrar como é que faz. A primeira coisa que você vai fazer é acessar esse conferenciaweb.rnp.br, você vai entrar nessa sala aqui, nesse site que eu estou mostrando agora, você vai clicar em entrar, de novo em entrar, e aqui você vai selecionar IFES, então se não tiver escrito, você procura por IFES, clica em prosseguir, aqui já vai aparecer a opção de colocar o SIAP e a senha, o meu já está gravado, clicando você já vai fazer o login para a sua área de servidor do IFES aqui dentro da conferência web. Observe que aqui tem o nome, e-mail, então aqui você tem o endereço da sua sala de webconferência. clicando aqui nesse ícone, vai aparecer a opção de você dar um CTRL C e copiar esse texto, já foi copiado, agora eu posso colar uma nova janela, e aí já estou dentro da parte inicial da minha sala, então para eu entrar na sala eu vou ter que clicar aqui em confirmar, certo? Este endereço copiado é o endereço que você vai compartilhar com as pessoas que você quer que estejam na sua sala de conferência, ok? Então aguarda só um minutinho enquanto ele vai carregando. A primeira coisa que ele aparece é se eu gostaria de me juntar ao áudio, o ideal é sempre colocar microfone para que você consiga falar, senão você só vai conseguir ouvir. Vai permitindo todas as notificações que vão aparecendo, ele vai fazer um teste, aí você dá um ok, escolhe sempre pequeno, certo? Que é o que funciona. Bom, então aqui você entrou na sala de webconferência que é vinculada ao seu perfil, ao seu nome. Pode ver aqui nesse canto, que aqui está o endereço para acessar essa sala de webconferência. Então vamos entender um pouco como é que funciona essa sala de webconferência. A gente tem essa parte lateral aqui, que é uma parte que é muito utilizada, e é aqui que vão aparecer as pessoas que vão participar da reunião com você. Então eu vou mostrar como aparece quando alguém vai entrar na reunião, e você precisa dar permissão para essas pessoas, tá bom? Então veja que vai aparecer uma notificação de alguém querendo entrar, e nesta parte aqui vai aparecer quantas pessoas estão aguardando a sua permissão. Quando você clica nela, você tem a opção de permitir que todos que solicitaram entrar sejam autorizados, ou que você vai aceitando um por um. Se você marcar aqui lembrar a escolha, todo mundo que for aparecendo já vai receber a escolha que você colocou, né? Então de permitir todos, vai todos serem permitidos entrar na sala, ok? Quando a gente permite, demora um tempo até que a pessoa entre na sala, certo? E eu vou mostrar para vocês também quais são as configurações que você pode fazer com a pessoa. Então, clicando nela, eu tenho a opção de fazer um bate-papo privado com determinada pessoa, aqui pelo chat. Eu posso tornar essa pessoa apresentadora, e ela vai ter acesso à passagem dos slides. Eu posso colocar como moderador, ou remover ele, tá bom? Então essas são as opções. Eu vou remover e dar continuidade aqui. Então a gente tem também aqui outra opção que é bate-papo público. Você clicando ele some, você clica de novo e ele aparece. É aqui que as pessoas vão interagir com você, e você pode interagir com elas em formato texto. Então, sempre deixa essa área aberta, porque ela é bastante movimentada em geral. Na parte de notas compartilhadas, essa aqui é uma área em que todo mundo consegue escrever e ele fica fixo. Então eu já vi algumas reuniões em que as pessoas colocam a pauta da reunião, e deixo aqui para que as pessoas possam incluir itens na pauta. Ou então, numa reunião, colocar lista de presentes. E aí cada um que vai chegando vai colocando lista de presentes. No final, você como professor ou organizador da reunião consegue ver quem esteve presente, copiar e colar em uma planilha que você estiver utilizando, por exemplo. Certo? Bom, a área daqui, essa área é a área de apresentação. Então eu tenho esse ícone aqui que você pode sumir com toda a barra lateral esquerda, e ficar só com a área de apresentação, ou você pode voltar com ela, e clicando em bate-papo público, volta à parte de bate-papo público. Certo? Bom, aqui é onde você pode colocar uma apresentação sua, um PowerPoint. Como é que você vai fazer isso? Está vendo esse botãozinho do mais aqui? É aqui que você tem várias opções de incluir itens, e eu vou mostrar só alguns que são os mais úteis para você. Bom, a gente tem a opção de carregar uma apresentação. Quando você clica nela, aparece essa janela aqui. Aqui, você pode arrastar um arquivo, ou procurar no seu Explorer, certo? Quando subir um arquivo, você pode habilitar para que as pessoas possam fazer download. Então, está vendo aqui, permitir download da apresentação? Eu vou habilitar esse aqui. Então, esse PDF padrão que está lá, agora vai poder ser feito o download para as pessoas. Pelas pessoas, né? Que é aqui, ó. Está vendo aqui que aqui aparece a opção de fazer download da apresentação, certo? Continuando aqui, a gente tem a opção de ativar cronômetro. Ativar cronômetro vai habilitar um cronômetro aqui em cima. Se você achar que é útil, você pode habilitar. Fique à vontade para utilizar da forma como você preferir. Uma outra opção que é bem interessante é a de compartilhar um vídeo externo. Como é que funciona esse aqui, né? Você vai compartilhar uma URL aqui do YouTube, e aí todo mundo vai assistir o vídeo junto com você. Vou dar um exemplo aqui. Então, isso é muito útil quando você quer compartilhar um vídeo com todos que estão na reunião. Certo? Para desabilitar o compartilhamento de vídeo externo, basta vir aqui, parar de compartilhar, e aqui está. Uma outra opção é o iniciar enquete. Ela serve para você fazer interações com o público que está participando. Então, se você quiser que eles respondam entre sim e não, você faz uma pergunta verbalmente. Vocês já utilizaram o Moodle anteriormente? E clicando em sim e não, já vai aparecer para eles imediatamente uma telinha para eles responderem sim ou não. E aí vai aparecendo as respostas todas aqui embaixo e a contabilização das respostas aqui. Isso é bacana para você sentir o perfil das pessoas que estão ali. Se vocês fizeram o dever, vocês conseguiram ler tal documento, então você consegue interagir para ter uma visão geral de em que pé que todo mundo que está presente na conferência está. Ok? Essas são as opções que são mais úteis aqui neste botão do mais. E aqui as opções básicas, que é a configuração do microfone. Se você coloca o mouse em cima, aparece um texto explicando o que ele faz. Então é bem fácil, intuitivo. Aqui é para desativar o áudio, se você quiser compartilhar a sua webcam. E aqui é para compartilhar a sua tela do computador. A última opção que eu queria mostrar para vocês é essa parte aqui direita, que é uma parte de anotações, de rabiscos, vamos dizer assim. Então você pode apontar na tela, destacar algo importante que você gostaria que todos observassem. Então você pode fazer desenhos na tela. E para tirar, basta clicar na lixeirinha e finalizou. Lembrei de um último item, que é esse abrir múltiplas notas. Isso aqui pode ser útil para uma construção de um texto coletivo. Então aqui vamos colocar as ideias de cada um. E aí vai listando e escrevendo junto. Enquanto vai falando, vai escrevendo o que as pessoas estão dizendo. E isso pode ser feito de uma forma que todos consigam ver. Tá ok? Tchau! 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 Tchau!